E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar nesse vídeo como você criar uma conta na Corel caso você queira adquirir algum programa deles, principalmente o CorelDRAW 2018 que está na sua versão de Anistia, dentro do programa de Anistia e por isso ele sai com preço muito mais em conta. Então esse vídeo aqui é para responder alguns colegas que estão com essa dúvida e estão postando aí no comentário de alguns vídeos. Então eu resolvi criar esse vídeo aqui e responder a todo mundo de uma vez só. Então o primeiro passo é abrir seu navegador e digitar aqui corel.com Você vai cair diretamente dentro do site da Corel e você vai clicar aqui em cima logo aqui no topo está escrito sua conta. Você clica aqui, ele vai abrir uma outra aba para você, para você fazer login ou criar uma conta nova nesse caso eu vou criar uma conta nova e aqui tem as opções então a gente vai colocar aqui endereço de e-mail, criar uma senha, preencher com país, região no caso é país e região, bota Brasil, servou o caso. O seu nome, o seu sobrenome, coloca o seu telefone e aqui tem uma opção, lembrar de mim neste computador. Obtenha atualizações importantes de software, dê a sua opinião. Essa pesquisa aqui da opinião, essa parte da opinião eu vou desmarcar no meu caso, uma coisa particular aí e eu vou clicar aqui em criar conta. E aqui ele me mostra o primeiro erro, corrija o número de telefone. Deu algum erro aqui no número de telefone. Vamos ver aqui qual foi o que deu errado aqui. Pronto, criei a conta. No caso ali o erro do telefone é porque tinha um símbolo de mais na frente então não precisa colocar o mais, tá? É só 5571, no meu caso aqui, e o seu número. Pra ser mais correto, você vai colocar 55, o DDD e o seu número de telefone, incluindo o 9, não é isso? Então beleza, então aqui a minha conta já tá criada. Então aqui eu já tenho tudo certinho aqui, eu já posso ver meus produtos, tá? Tudo direitinho. Quando você for fazer a compra lá no CorelDRAW, tá? Ele tá pedindo aqui até pra eu deslogar aqui. Quando eu for fazer a conta lá na Corel, a gente vai usar essa conta aqui que a gente criou, né? Você vai usar a conta que você criar por aqui. Muita gente tá tendo dificuldade na hora de criar a conta lá dentro do programa. Então o aconselhável é que você crie dentro do site e depois faça o login no programa. Então eu vou fazer o login aqui, ó, só pra gente testar e ver se foi tudo criado direitinho, tá? Coloquei meu e-mail aqui, vou colocar minha senha e vou colocar aqui, entrar. Olha só, sem problema nenhum, já fiz o login na minha conta, tá? Se você tá tendo um problema em criar a conta lá dentro do programa, vem no site da Corel, cria a conta e depois volta lá no programa e compra a sua versão, tá bom? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixa um comentário aí se esse vídeo te ajudou. E a gente se vê na próxima.